Fala pessoal, e aí? Tudo beleza? Tudo certinho por aí? Estamos chegando na área. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um verdadeiro monstro das estradas. O Washkosh M1070. Um cavalo mecânico americano que foi feito para a guerra. Mas antes, gostaria de pedir a você, apaixonado por estradas, assim como nós, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito com que mais pessoas assistam os nossos vídeos. E a gente conta com a sua parceria, beleza? Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao nosso vídeo. Ao longo da história rodoviária, os caminhões, além de serem veículos incríveis desde sua criação, também se tornaram rapidamente ferramentas sociais essenciais para vários setores. E com os avanços oferecidos aos caminhões, eles começaram a serem aplicados em mais setores também. Um desses setores, que infelizmente acabou utilizando muito os caminhões, foi o das guerras, que desde que confrontos muito antigos já utilizam caminhões. Essa cultura, no entanto, não acabou. E, ao que tudo indica, não vai acabar tão cedo. Uma vez que, até os dias de hoje, caminhões infelizmente são parte fundamental para as guerras. Mas, de qualquer maneira, no vídeo de hoje vamos falar de um dos caminhões mais brutos disponíveis na atualidade. Mas que, na verdade, já é relativamente antigo, sendo criado no final da Guerra Fria. Seu desenvolvimento foi uma resposta direta às necessidades do setor militar em termos de mobilidade, resistência e capacidade de transportar cargas pesadas em terrenos diversos. O caminhão Oshkosh M1070 teve origem no contexto de avanços na tecnologia militar. Desenvolvido pela Oshkosh Corporation, nos Estados Unidos, na década de 1990, o veículo surgiu de um programa do Exército dos Estados Unidos da América para criar um sistema de transporte terrestre mais robusto e capaz de lidar com equipamentos e cargas militares pesadas. O principal objetivo do Oshkosh M1070 era atuar como veículo de reboque para transporte militar, especialmente em condições desafiadoras, onde estradas inadequadas e terrenos acidentados são comuns. Nesse período, o exército americano precisava de um novo modelo para substituir os já antigos M25 tanque-transporter Dragon Wagon e o M746. Sua capacidade de rebocar cargas excepcionalmente pesadas e operar em variados ambientes faz dele uma peça-chave em logística e transporte de equipamentos militares. A ideia, na época, era criar um monstro das estradas que poderia se locomover por terrenos complexos, com armamentos muito pesados. Dá para entender do porquê esse caminhão é um verdadeiro bruto, né? O caminhão, que vem com a rara configuração 8x8, se destaca por sua avançada tecnologia de suspensão, que proporciona estabilidade mesmo com cargas extremamente pesadas. Sua cabine ergonômica e seu sistema de controle hidráulico, aliados a avançados sistemas de navegação e comunicação, tornam uma peça fundamental para operações militares. Sua primeira versão veio equipada com motor Detroit Diesel 8V92TA de 12,06 litros, com funcionamento de dois tempos a diesel, 500 cavalos e 203 kgfm de torque a 1.200 rpm. Já imaginou um bruto desses por aqui? Era usado para transportar equipamentos gigantes, até concorrendo com os enormes caminhões da Pacific Trucks. Até os dias de hoje, alguns ainda estão em atividade. Por volta dos anos 90, quando a produção ia de vento em polpa, entrou em cena o tanque M1 Abrams, superando 60 toneladas e com mais de 10 metros de comprimento. Os transportadores antigos mostraram que não aguentavam cargas tão pesadas, o que levou a Oshkosh a criar o M1070, um caminhão trator que veio para suprir essa demanda. Um contrato inicial de 1.044 unidades foi assinado, com a produção começando em julho de 1992. O caminhão, inclusive, chegou a receber uma nova versão, a M1070A1, mas essa vinha com motor Caterpillar Diesel C18 de 6 cilindros, 18 litros, desenvolvendo 700 cavalos, vindo com uma transmissão automática de 7 velocidades. A Allison 4800SP aprimorada, sua tradução permanecia com 8x8. A versão M1070F foi feita para o exército britânico, entrando em cena em 2001. Ele substituiu o Scamiel Commander, que era usado para transportar tanques. Esse modelo foi adaptado para se alinhar com as leis locais. Já o M1300 é uma versão revisada do M1070A1, projetada para ser usada na Europa pelo exército dos Estados Unidos. O pedido para o M1300 veio quando o exército dos Estados Unidos na Europa percebeu a necessidade. Apesar de o M1070 não ser o maior veículo desse tipo no mundo, já que existe o bielo russo MZ-KT 74135, capaz de transportar 130 toneladas, com um motor de 22 litros e 796 cavalos, lançado em 1997. O Oshkosh ainda é muito utilizado pelo exército dos Estados Unidos da América e foi exportado para vários outros países. Além disso, também encontrou uso fora do meio militar, sendo empregado em atividades civis. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E foi isso Até o próximo vídeo